Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a influência da dieta na microbiota intestinal. Esse é um assunto vastamente explorado por mim, tá? Mas é uma imagem interessante que às vezes pode ter algum elemento ou outro diferente, ou vários elementos, né? Enfim, diferentes, assim, uma didática diferente em relação aos outros vídeos que eu já fiz. Então eu sempre trago porque é um assunto que eu gosto e que às vezes um vídeo complementa com o outro, traz uma informação diferente, né? Então nunca é demais. A imagem é muito boa para entender também, é bem lúdica até. Então é isso. Bom, antes de prosseguirmos, né? A gente vai... A gente vai o quê, né? No caso eu, né? Eu vou pedir para você deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhece, se inscreve no canal, faz um favor. E, assim, a imagem é de uma fonte científica que está aqui embaixo. Então vamos lá. É muito, gente, é fácil de entender, tá? Aqui nós temos a representação do intestino, da microbiota intestinal. E aí temos uma divisão, né? De um lado, um perfil alimentar não saudável. E do outro, uma dieta saudável para esse microbioma intestinal. Do lado não saudável, eles representam quatro, digamos, fatores, né? Presença na alimentação que podem ser ruins. A presença de álcool. Então, bebida alcoólica, gente, não é bom. Tá? Essa coisa de que... Ah, mas um pouco... Então... Tem todo um contexto, obviamente. Mas se você nem gosta de beber, continue não bebendo, né? A sacarose, que é a questão do açúcar. Então, todo mundo sabe que açúcar faz mal. Então, assim, não é nenhuma novidade. Mas aqui também você entende que... Ok, faz mal de que forma, né? Muita gente pensa só na questão do diabetes. Mas, assim... Vai além do diabetes, né? Até porque antes de você... Uma pessoa ter um diagnóstico de diabetes, Às vezes ela passou por uma interferência ruim, por exemplo, no intestino. Então, às vezes, né? O açúcar, o açúcar, o açúcar faz mal lá para o intestino, para o microbioma. E depois é que a pessoa desenvolve, às vezes, o diabetes, né? Então, aqui é uma forma de você entender isso, né? Às vezes, o que que acontece antes da pessoa desenvolver uma doença, né? Primeiro, ela foi fazendo mal, de repente, ao intestino. Aí, depois, a pessoa vai tendo alterações metabólicas que levam ao surgimento de uma doença. O consumo excessivo de carnes, né? Então, é uma situação que não é favorável ao organismo. A carne é uma fonte proteica. Dependendo da carne, né? Vai ter nutrientes, outros também interessantes para o organismo. Mas, novamente, tudo depende de um contexto, né? A carne consumida de uma maneira adequada, no quesito quantidade, no quesito formas de preparo, no quesito o que acompanha essa carne na refeição, isso pode ser saudável, né? Então, pode ser saudável dependendo do contexto. Mas, dependendo do contexto, pode não estar sendo saudável esse consumo. A mesma coisa, o consumo de gordura saturada, né? É um tipo de gordura que é permitida dentro de uma quantidade. Então, tem que saber quais fontes alimentares serão escolhidas, a quantidade, então... Mas, entendendo que o excesso, principalmente, desse consumo é prejudicial. E aqui nós temos, né? Uma dieta saudável. Que é, por exemplo, a parte de derivados lácteos. Aqui eles colocam como sendo algo ok. A questão de gorduras insaturadas. Então, a gente tem, então, um outro tipo de gordura. As insaturadas, elas são reconhecidamente benéficas ao corpo. Então, elas trazem benefícios, ou seja, proteção à saúde. Por isso que é importante priorizar as insaturadas em relação às saturadas, entende? O consumo de frutas e vegetais, super importante, né? Porque eles têm uma gama de nutrientes que favorecem o bom funcionamento dos órgãos, de tudo mais, do corpo, né? E uma menção sobre a questão das refeições, né? Do fracionamento, dos horários. Ou seja, o que se come é importante, a quantidade é importante, o horário dessas refeições também é importante, tá? Tendo em vista aí a perspectiva da crononutrição. Esse tema da crononutrição eu também abordo aqui em outros vídeos do meu canal, que você pode pesquisar para entender melhor, né? Se você ainda não entende muito sobre esse conceito. Caso você não encontre vídeos meus sobre crononutrição, me pede nos comentários que eu te mando pelo menos um vídeo ou dois em que eu falo sobre algo relacionado a esse assunto, ok? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e até a próxima.